A Operação Elemento 79, em alusão ao número do ouro na tabela periódica, cumpriu cinco mandados de busca e apreensão em empresas localizadas na zona centro-sul de Manaus. Uma pessoa foi presa, o contador Eduardo da Cruz, que atuava na empresa Ciala da Amazônia Refinadora de Metais Limitada. Ele estava em casa no conjunto Santos Dumont, zona centro-oeste da capital. De acordo com a polícia, o grupo já atuava na ilegalidade há quatro anos. A investigação da Polícia Federal aqui na capital iniciou em junho de 2016. Durante quase dois anos, agentes da PF e da Receita analisaram a movimentação fiscal das mercadorias e operações contábeis das empresas envolvidas na organização criminosa. Essa operação, esse ouro, que eles precisavam, de certa forma, trazer para a legalidade e usar os incentivos com o véu, além do processo todo, no modo operante, para fazer as remessas e fazer todo o esquema funcionar. A organização criminosa utilizava um esquema sofisticado para simular a comercialização de ouro obtido de forma ilegal em carimpos clandestinos na Amazônia. As investigações apontam que prata banhada a ouro era trazida do sul do país para compor estoque fictício em Manaus. Para nossa surpresa, quando foi submetida a perícia criminal, a gente percebeu que não se tratava de ouro, mas uma prata banhada de ouro ali para simular a movimentação de ouro entre esses dois estados aí. De acordo com o Ministério Público Federal, a empresa lucrou cerca de 30 milhões de reais em 121 quilos de ouro de origem ilícita. Mas isso é uma estimativa mínima, os cálculos definitivos ainda vão ser feitos com base naquilo que for apurado em função das buscas que estão sendo cumpridas nessa data. O grupo se valia de uma complexa estrutura empresarial para comercializar o material, além de usufruir ilicitamente dos benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus. Eles simulavam a entrada e produção de mercadoria na Zona Franca. Resumindo, era assim que eles faziam. Eles conseguiram desenvolver um esquema sofisticado para fazer essa burra. A operação terá continuidade. Os envolvidos vão responder pelos crimes contra o meio ambiente, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, contrabando, descaminho e organização criminosa. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti